Rê, rê, rê Ai, rê, rê Ai, rê, rê Ai, rê, rê Ai, rê, rê Rê, bê Rebolamos bem gostoso Essas minas é uma gracinha Sapequinha da o lar Sapequinha da Olaria Sapequinha da Olaria Sapequinha da Olaria Sapequinha da ularia Sapequinha da Olaria Rebolamos Sapequinha da Olaria Rebolamos Sapequinha da Olaria Sapequinha da Olaria Sapequinha da Olaria Rebolamos Sapequinha da Olaria Rebolamos Sapequinha da Olaria Sapequinha da Olaria Sapequinha da Olaria Sapequinha da Olaria Sapequinha da Olaria